Bem, pessoal, quem vos fala aqui é o deputado Cícero Almeida. Eu quero fazer uma saudação a todos os policiais, não só do meu estado de Alagoas, mas como também do Brasil. E enaltecer a ideia de vocês com a criação da OPB. A OPB, ela vem nada mais, nada menos, para que possa organizar e unificar cada vez mais o trabalho de todas as polícias. Eu quero dizer que vocês contem comigo. Nós não podemos mais aceitar o que acontece a nível de país, o que acontece com os nossos policiais. O que acontece com a população brasileira, o que acontece com o policial no seu direito, no momento em que você está trabalhando. Vidas e mais vidas, lamentavelmente, foram ceifadas. Dados e números nos levam a uma pequena cidade de pequeno porte, 54 mil pessoas assassinadas por ano no Brasil. E eu acredito que vocês, unidos com este grande grupo que se forma hoje e que, com certeza, será consolidado a nível de Brasil, vocês vão contribuir com uma grande força unificada para fazer ver o país a importância de ambas as polícias. E que, unidas, com certeza, todos esses segmentos vão dar uma grande contribuição ao país. Contem comigo, contem com os deputados da base hoje aqui em Brasília, daqueles que fazem a segurança pública, daqueles que defendem os policiais na íntegra, de acordo com o merecimento de cada um de vocês e, especialmente, comigo. A minha luta é a luta de vocês, até porque eu sou oriundo do trabalho de vocês. A minha saudação, o meu respeito e estamos juntos.